O Azuris Pato Branco chegou ao estádio Os Pioneiros de Ônibus para iniciar os trabalhos deste ano. É o primeiro jogo treino aí do Azuris Pato Branco e o técnico tcheco tem aí as preocupações de início de temporada, deixar a equipe primeiro fisicamente bem para depois ir acertando aí os detalhes para começar com o pé direito a temporada 2023 do Azuris. No início eu acho que todos os clubes vão sentir um pouquinho o ritmo de jogo, por isso os amistosos são importantes. Esse trabalho que nós vamos fazer aqui no estádio é para isso também, se acostumar com o nosso ambiente aqui em casa. Mas o ritmo de jogo vai vir realmente com o tempo, haja vista que no final de janeiro já vamos estar na metade do campeonato, na fase de grupos. Então vai ser jogo em cima de jogo, não vai ter pouco tempo para treinar. Por isso estamos tentando progredir o máximo que a gente pode em todos os aspectos. O Azuris Pato Branco está pronto para a disputa da elite do campeonato paranaense. O presidente do Azuris, Robson Ramos, acompanhou o primeiro coletivo aberto do ano. Com um projeto bem definido e sabendo onde quer chegar, o Azuris Pato Branco conta com o apoio da torcida para fazer uma boa campanha neste ano. Em menos de um mês a gente vai ter seis jogos, sendo que de seis jogos são quatro jogos fora de casa, as quatro principais camisas da competição. Mas a gente acredita muito no trabalho, a gente acredita muito na comissão, no trabalho do professor Tcheco, nos atletas que a gente contratou. E esperamos poder fazer uma excelente campanha, uma excelente temporada e buscar os objetivos que é bem claro, que é buscar novamente a vaga na competição nacional.